O mundo, ele não muda. Quem muda somos nós, com as nossas atitudes, com as nossas ações e com o nosso comportamento. 2022 chegou! Que chegue com muita paz, amor, alegria e muita saúde e prosperidade para a sua família. Pois desejamos um feliz 2022, que você possa alcançar e almejar tudo aquilo que você não conquistou em 2021. Com muita força, fé e dedicação, que este ano de 2022 seja um ano repleto de bênção para você e sua família. Feliz 2022! Legenda Adriana Zanotto